Fala aí galerinha, beleza? Então galerinha, tô aqui de novo, desta vez vou trazer pra vocês aqui uma outra opção de pesca, né, de simulação de pesca, acredito que a maioria de vocês, né, que já são inscritos aí no canal, provavelmente já conhece o jogo, né, aí por outros meios aí, outros canais parceiros aí que também já estão divulgando, né, o jogo e já estão postando vários vídeos, né, desse simulador de pesca, mas eu ainda não fiz nenhum videozinho dele aqui no canal e eu queria fazer um vídeo de, na verdade, de divulgação aí também do trabalho do pessoal aí que tá postando esses vídeos aí do jogo, Então, eu queria fazer esse videozinho aí pra indicar, né, os canais parceiros aí pra vocês acompanharem, né, pra quem tiver jogando, né, o Russian Fishing e também pra quem não conhece, né, talvez ainda alguém não teve oportunidade de conhecer ainda esse simulador, Então, eu vou, né, falar um pouquinho do jogo aqui e vou indicar ele, né, tanto ele quanto os canais parceiros aí que tá fazendo já bastante videozinho aí do jogo Pra tentar vocês pegarem alguma informação aí que possa ajudar vocês aí, quem sabe, no decorrer do jogo aí Então, pessoal, esse jogo então é o Russian Fishing 4, né, é um jogo russo e até já fazia um tempo que eu tinha baixado o jogo, né, e jogado ele, só que como ele tava em russo, Então, tava bem complicadinho de entender, né, de entender, né, o jogo e saber certinho como que funcionava cada esquema do jogo, né, porque é um jogo bem complexo mesmo, né, Mas depois com a atualização aí, com a chegada da versão em inglês, né, ficou mais fácil, né, até pra traduzir alguma coisa aqui, precisa, né, pra captar alguma informação E também com a chegada dos vídeos aí, dos amigos aí, a gente pode pegar também um pouquinho aí de alguma coisa pra tentar aprender um pouco mais, né Então, eu tô aqui ainda no level baixo, né, level 12, até por minha falta de tempo que eu tenho de jogar ele, mas eu tô procurando curtir bem o jogo, curtir todos os detalhes do jogo, né, curtir tudo o que o jogo tem pra oferecerem Mesmo nos primeiros mapas, né, então, tô bem satisfeito, assim, com o jogo, o jogo realmente é um jogo muito bom Então, até por isso que eu tô, vou indicar ele pra vocês aí, porque realmente o jogo, é, superou, assim, todas as expectativas, né, do simulador de pesca Porque a gente estava acostumado com o Fishing Planet, né, e o Fishing Planet traz, né, pra nós, assim, apesar de, apesar de quem tá em level alto Às vezes dá uma enjoada do jogo, né, mas ele ainda traz, assim, uma, né, um prazer de jogar, é um jogo bem, bem gostoso de jogar ele, né E, então, por a gente tá, assim, principalmente pra mim, né, pra mim, eu que já tô muito acostumado com o Fishing Planet Então, iniciar um outro jogo de pesca, é, eu achei que eu, eu não ia, né, eu não ia gostar do jogo, até por conta do, do, do que eu gosto de jogar o Fishing Planet Mas, é, realmente, esse jogo aqui, ele superou as minhas expectativas, né, e o jogo é muito bom, muito bom mesmo Tem muitos detalhes, aí, impressionantes no jogo É, é um simulador fantástico, assim, de pesca mesmo, né, então, pra, pra quem, a, apenas conheceu o Fishing Planet, né Que não teve oportunidade ainda de conhecer o jogo, conheça, né, porque é um jogo, realmente, que vai, vai te trazer, aí, um, né Boas horas, aí, de brincadeira, aí, pra poder aprender e explorar, né, tudo que o jogo tem pra oferecer É, falando um pouquinho do jogo, pessoal Então, o seguinte, até meio que fazendo quase que uma comparação, né, com o Fishing Planet Até pra vocês entenderem um pouco do jogo, né O que que esse jogo traz aqui de diferente do Fishing Planet Então, até pra vocês compararem, aí, a, a, o, quais são as diferenças, né, dos dois jogos O Fishing Planet, é, ele traz pra nós, aí, a, ele traz pra nós, a, né, a, a pesca, realmente, a, a captura do peixe Então, você tem a possibilidade, dentro do jogo, de capturar vários peixes, né, inclusive, a todas as espécies que você queira, né Nos lugares específicos, nos horários específicos, né É, captando alguma informação, ou, por conta própria, é muito mais fácil de você conseguir capturar o peixe Então, o que traz o Fishing Planet é apenas o conjunto, ali, que tem de acessório, né, de equipamentos E o lago com os peixes, ali, nos lugares onde eles estão plantados, ali, pra você ir lá e capturar ele O Russian Fishing, ele simula um outro lado, né Não apenas a captura do peixe Então, ele simula, realmente, uma, é, uma pescaria como se fosse uma pescaria real, né Então, eles implantaram os peixes dentro do lago E cabe a tua sorte, né, e, e a tua, e o teu conhecimento de pesca A desenvolver, né, a tua pescaria pra você capturar, né, a espécie que você quer O, 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 o tipo, né, o tipo de pescaria que você quer fazer, né Então, ele te dá essas opções A, a captura do peixe, realmente, é muito mais difícil do que no Fishing Planet Então, o Fishing Planet, ele te dá a, o, a, o prazer de pegar o peixe toda hora, né E o Russian Fish, ele te dá o prazer de você viver, né, um momento de pescaria Que é aquele momento que você, é, vai num lugarzinho, você não pega Você vai no outro, é, você pega um peixinho Daqui a pouco você muda de lugar, pega um outro Então, você não tem um lugar fixo, né, um horário específico E, e, e a espécie indicada naquele local, né Então, você tenha, a, você pode até captar a informação De aquele, a, tal lugar ali, é melhor pra você pegar uma espécie de peixe Mas, ele não, ele não quer dizer que você vai lá e vai pegar aquela espécie de peixe Então, você vai pegar vários peixes variados, né Talvez, nem pegue o peixe que você quer naquele lugarzinho que mais sai o peixe Então, o gostoso desse jogo é isso, é essa procura pelo peixe, né É essa, esse desafio que você tem dentro da pescaria de capturar os peixes Porque, realmente, não é fácil Você precisa ter um pouco de conhecimento de pesca mesmo Pra, 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 pra ser mais fácil a tua pescaria, né, dentro do jogo Mas, não é nada assim, fora do anormal, né Tudo você pode aprender, né, até mesmo sozinho Mas, sim, são muitas, muitas informações que o jogo traz aí pra Que você precisa, né Unir uma com a outra pra você ter uma boa pescaria Uma, né, uma boa diversão dentro do jogo Mas, esse jogo tá tão gostoso de jogar Que, até mesmo você não pegando peixe Você acaba não se frustrando, assim Em relação a ficar jogando Então, você tem outras funçõezinhas aí Que você vai fazendo dentro do jogo Que vai te proporcionando aí A brincadeira da mesma forma, né Não só apenas pegando peixe Então, é um jogo muito legal Um jogo bem interessante mesmo Então, quem não teve a oportunidade ainda de jogar Abaixa o jogo, faça um teste aí Até, quem tá muito acostumado com Fish Planet No primeiro momento Vai achar um jogo chato Um jogo ruim Um jogo, é... É... Ruim, né De jogar Mas, passando o tempo ali Você vai ver que o jogo Traz muitos desafios ali Que você precisa Conseguir, né Alcançar pra você Jogar o jogo de boa Então, pessoal O que que traz o Russian Fish aqui Pra gente poder Brincar nele, né Não só pegar os peixes, né Eu vou passar aqui o que ele tem Num geral aqui, né Então, pra vocês até ter um... Entender um pouquinho De como que é o jogo, né Pra quem ainda não conhece Então, aqui são as... As funções do jogo, né Eu não vou entrar em detalhes agora Em cada função, né Porque isso aqui é alguma coisa mais técnica, né Isso aqui é um tutorial Que daí, quem sabe aí Se vocês quiserem A gente pode até começar a elaborar Alguns tutoriais básicos, né Dentro do que eu já aprendi do jogo Pra tentar ajudar Quem tá jogando aí Ou quem que vai Começar a jogar, né Mas essas funções agora Eu não vou falar, né Só vou mostrar um pouco do jogo mesmo Então, eu vou mostrar É... Vou mostrar O que que o jogo traz, né Então, já são vários lagos aqui Que... São vários lagos que... Que tem disponível, né Pra... Pra poder jogar Então... Eu tenho ainda alguns bloqueados, né Que nem esse aqui É só level 16 Aí vai subindo Conforme você vai passando de... De level Você tem... É... Por exemplo O acesso pra você ir pros... Pros lagos É com custo baixíssimo, né Eu acho que só na primeira vez Que você vai pra lá Que você paga um pouquinho Mas no restante É... É... Tudo liberado Você pode ir Quantas vezes quiser pro mapa, né Não tem aquela... Preocupação de dinheiro De ficar no mapa De... Igual é no Fishing Planet, né Que você vai pro mapa Se você não comprar licença Você não pode pescar Aquelas... Aquelas... Aquelas regrinhas que tem na... Na... No Fishing Planet Não tem aqui Aqui é um mapa mais liberal, né Você precisa apenas Cumprir o level, né Pra abrir o mapa Mas depois que você abrir o mapa Você pode... É... Visitar o mapa Quantas vezes quiser, né Sem se preocupar com Nenhum tipo de... De... Empecilho, né Pra você... É... Brincar no jogo Realmente é um jogo Muito difícil de você conseguir Dinheiro no jogo Pescando Porque como eu falei Você não consegue Capturar muitos peixes, né E os peixes Dão um valor Bem baixo De... Principalmente agora No começo, né Bem baixo De valor Então você Perrenga Bastante aí Pra você conseguir Comprar um pouco De equipamento Então precisa Você controlar Na compra dos equipamentos Comprar só o necessário, né Porque vai perder Bastante equipamento Vai ter que comprar, né Mais Então... Então realmente É um jogo Bem difícil, assim Nessa... Nessa questão De conseguir dinheiro Mas... Mas não é nada Assim possível, né É só questão De dedicação mesmo Pra... Pra ficar e pescar Dentro do jogo Então cada mapa Aqui do jogo Ele traz... Ele traz situações Aqui que você pode Como eu falei Não é apenas pescando Que você pode se divertir Dentro do jogo Você pode se divertir De outras formas, né Então você tem Depois da captura do peixe Você pode... É... Procur... Você vai... Você tem que vender o peixe, né Seja na banquinha ali Como é... A... A... Vocês estão vendo Que tem... Todos os mapas Tem, né As banquinhas De venda de peixe Como tem aqui Então aqui Depois que você pegar os peixes Você precisa vender os peixes Aqui Você tem uma outra opção De venda também Que é nos cafés, né Que às vezes Eles compram o peixe Com maior valor É... Então você pode ganhar Mais no peixe Mas daí tem uma regrinha Lá que eles tem A quantidade de peixe O peso Então são algumas situações Que você precisa É... Ir criando dentro do jogo Pra você ir se divertindo Ele tá meio travandinho Porque o meu programa Realmente ele é Muito pesado Pra gravar Mas eu acho que vai dar Pra mostrar aqui Pra vocês Então ele tem aqui Ele... Ele vende o mapa, né A... Vamos ver se eu consigo entrar aqui Aqui ele vende o mapa Do lago Onde ele... Ele traz a... As profundidades, né Que o lago tem O lugar que é mais fundo O lugar que é mais raso Isso talvez facilite, né Pra você É... Saber onde que você joga, né Como você não tem uma... Como você não tem uma... Uma regrinha igual no Fishing Planet, né Ah... Como você não... Não tem uma regrinha Igual no... No Fishing Planet Do lugar certinho E da hora que o peixe bate É... Aqui você precisa procurar o peixe Então, às vezes com o mapa Você consegue... Você consegue... Saber, né Ah... Onde que você vai jogar Você vai jogar no lugar mais fundo No lugar mais raso Dependendo da espécie de peixe Que você vai querer pegar, né Então são muitos, muitos detalhes Assim que o jogo traz Que realmente eles tem Muito fundamento dentro do jogo Então são muitas coisas legais Muitas coisas interessantes Muita simulação Muito legal do jogo Então vale a pena conferir, né Eu vou entrar na loja aqui Só pra mostrar pra vocês É... O que que o jogo traz assim Diferente do Fishing Planet Que você tem aquela regrinha, né De anzol, né Você vai comprar o anzol Lá pro... Tipo no Fishing Planet Você tem só o tamanho do anzol Mas você não tem a variedade de anzol Que... Que... Que na vida real é assim, né Então cada peixe que você vai pegar Um tipo de anzol É melhor do que o outro Pra você capturar aquele peixe Senão ele vai escapar Ele não vai fisgar fácil, né Então você precisa Você precisa ter Você precisa ter Conhecimento Um pouco de pesca, né Pra poder Comprar o equipamento certo Mas... É importante, né Pra quem não sabe Vai assistindo os tutoriaizinhos Aí o pessoal vai dando as dicas, né Então os equipamentos aqui São todos liberados Você pode comprar ele Quando você quiser, né Basta ter o dinheiro, né Pra comprar Então... Mas é... Realmente é bem complicadinho De conseguir dinheiro Você vê Eu tô com 78 de dinheiro Então... De equipamento Não dá pra comprar quase nada, né Então eu tenho que perrengar muito Aí pra eu comprar um equipamento bom Mas é tudo desbloqueado Não tem aquela regrinha Igual no Fishing Planet Que... Que... Você tem que passar de level Pra desbloquear, né Aqui não Aqui você pode comprar A hora que você quiser, né Os equipamentos Então são as linhas, né As... Tem a parte de... De... Isca artificial, né São várias... Várias... E clicando na isca, por exemplo Você vai nessa isca, né Você clica na isca Ela te dá um monte de outras opções Da mesma isca Com o tamanho, né Do... Do... Do anzol E cores, né Então é... São uma diversidade muito grande De itens, né Que o... Que o jogo traz Que é muito da hora Muito da hora Você pode ficar um tempão Se divertindo aqui Só com essas coisas Então como eu falei, né Cada... Cada anzol É... Eles tem as diferenças, né Então pra... Pra... Pra cada peixe, assim Que... Ele tem um anzol específico Pra você poder pescar com ele, né Então é assim na vida real E no jogo O jogo traz realmente Uma simulação bem... Bem... Bem da hora, assim Nessa questão, ó Tem as garateias São várias situações aí Que... É muito legal no jogo Tem as chumbadas, né Pra pesca de fundo Você precisa usar chumbada, né Naquele questão que eu falei, né Que você precisa entender Um pouquinho de pesca real, né Pra você entender um pouco das funções Tem a parte da isca natural, né Que tem várias opções também Aqui você pode fazer tua massa Você pode fazer tua isca Tem os líderes, né Que dependendo do peixe que você vai pegar Por exemplo, o pike Se você vai pegar lá O lúcio europeu Se você não usar um líder De aço Na... Antes de pôr a isca Ele vai cortar tua linha, né Então... É... Como é na vida real, né Se eu pescar um peixe Que tem dentes Num... Com uma linha comum Ele vai te cortar a linha E vai... Ele vai embora Isso aqui são cevadeiras, né Que você vai colocar a ceva Pra jogar junto com a tua isca Aqui são aditivos, né Pra você fazer a tua... A tua... A tua... A tua... A tua ceva Então aqui você pode fazer cevas, né Pra você ficar num lugar apenas Você vai cevando aquele lugar Pra chamar o peixe ali, né Então são situações bem interessantes Assim no jogo Tem alguns acessórios aqui, né Tem lamparina Tem o passaguá, né Que a gente fala Pra pegar o peixe De dentro da água Então ele traz Esse jogo aqui Ele traz uma Uma diversidade muito grande de Ele traz uma diversidade Muito grande de De... De coisas, né Pra... Pra você Poder brincar dentro do jogo Ele... Então vocês viram aqui Que eu me alimentei Aqui nesse lugarzinho Esse aqui é um dos mapas Que tem Esse lugarzinho aqui Livre, né Pra você Se alimentar Então se você Se você notar aqui Na... Tem umas barrinhas Amarelas aqui Do lado esquerdo Aqui ele... Ele mostra ali A tua energia A... A tua fome ali Que você tem, né A tua alimentação A... Então ele traz Algumas informações Importantes na hora da pesca Então as vezes Você vai pegar um peixe grande Lá Se você tiver com uma... Com a tua resistência Muito baixa Você não vai ter força Pra tirar o peixe da água Então você vai... Vai perder a tua resistência Pra capturar o peixe Então você precisa Você precisa As vezes de... É... De energia, né Então tem Eu vou em um outro lugarzinho Aqui pra mostrar pra vocês É... Conforme você fica parado, né Descansando Você retoma As tuas energias Não a tua fome A tua energia, né Dentro do jogo O teu desgaste físico Vamos dizer assim É... Aqui tem... Tem algumas... É... Algumas coisas pra você se alimentar, né Tem sopa Tem pão Tem... Tem várias... Várias coisas Que que você precisa Comprar É pra se alimentar Não precisa ser As mais caras Pode se alimentar Com as mais baratas, né Tem coisas pra você Fazer comida Dentro do lago, né Tem um... Tem um... É... Como se fosse um acampamento Que você pode cozinhar Ali Você pode fazer o café Você pode fazer... Então são algum... São muitos detalhes Que é impossível Mostrar num vídeo só Mas... É só um... É só um... Um relato Mais ou menos O que o jogo Tá trazendo aqui Pra gente poder brincar Tem parte de bebidas, né Que você pode tomar É... São energéticos Que te ajudam também, né Na hora da captura do peixe Se você tiver com a resistência Muito baixa Se você tomar algo energético Ele vai te trazer A energia de novo, né Então... É... Se você tá fisgando Um peixe muito grande Até o nosso amigo Diego Reis Esses dias ele ficou Mais de uma hora Pescando um peixe É... Tentando tirar um peixe da água Então... Ele... Teria que tá se alimentando E... E tomando, né Alguma coisa ali Pra... A energia dele voltar Pra ele poder ter força Pra tirar o peixe do lago Então são algumas técnicas Que o jogo traz Que... Que você precisa Conhecer, né E... E... Implementar dentro da tua pescaria Ali pra você conseguir O teu sucesso Mas... Então... A física do jogo É maravilhosa Tem... São detalhes impressionantes Assim... Até ontem Eu perdi um peixe Até... Pra mim era grande Pra mim era grande Eu acho que o maior Que eu peguei No jogo até agora Acho que foi de um... Um... Três quilos e meio Acho que não foi um peixe Muito grande Mas eu perdi Eu acho que era bem maior Do que esse que eu peguei Porque eu fiquei uns 40... É... Uns 30, 40 minutos É... Real Tentando tirar ele do lago Só que... É... Acostumado com o fishing plant Né Que você... Que você... Puxa às vezes de qualquer jeito O peixe, né Pra tentar tirar ele do lago Esse jogo Ele te traz uma dificuldade Né Você precisa... É... Pescar da maneira Que... Como se fosse real Né Você tem que... Não pode forçar Nem a tua carretilha Nem a tua linha Né Você tem que... Levar a tua técnica De pescaria real No jogo Pra você conseguir... É... Não perder o equipamento Então Como eu tentei tirar De qualquer maneira O meu equipamento Era bem mais fraco Quando eu tava bem... O peixe já tinha cansado Ele já tava Bem pertinho De eu tirar ele do lago É... Eu fui dar uma forçadinha E acabou estourando 100% O meu molinete Então... Então... Então ele... Ele... Ó... Tá aqui ó 100% Foi pro vinagre Esse aqui Não tem mais conserto Então acabei perdendo o peixe Arrebentou Né Não consegui tirar o peixe do lago Então... Por falta de técnica real Né Que eu precisava ter feito Dentro da... Da captura do peixe Pra eu não ter desgastado Tanto a minha... O meu equipamento Então são várias... Várias físicas Assim que você tem que implementar Como se fosse de verdade Né Então... O jogo Traz essa... Traz essa... Essa opção muito boa Né Essa opção de simulação Do pescador Muito real Né Então isso... Traz pro jogo Uma... É... Uma qualidade muito grande Né Outra coisa que me impressiona No jogo É a... É a dificuldade que você tem Pra pescar É... Em relação a... A... A saber, né A saber... É... Quando você tá pescando Vou dar um exemplo Na vida real Você coloca lá Um... Tantos metros de linha No teu carretel Né Então você joga lá E você... Você não sabe quantos metros Que você jogou Não sabe que distância que tá Mesmo quando você tá recolhendo Então... E o jogo também traz Essa simulação Você não... Você não tem ideia Se o peixe tá perto Tá longe Quantos metros Você vê que ele tá chegando Que ele tá perto Né Mas você não... Ele não... Você não tem aqui na tua página Essa informação, né De você... É... Você jogou 20 metros 30 metros Às vezes aparece ali Um... Uma informação Que foi o teu recorde Às vezes Da distância Mas... Mas se você jogar Menos do que o teu recorde Ele não te mostra Né Nenhuma informação Em relação a isso Então isso... É... Simula O que é de real Né Então... É muito legal Essa ocultação De informação Porque... Porque traz Né Uma simulação Muito... Com muito mais qualidade Assim Então pessoal Fishing Planet E Russian Fish Quem tá acostumado A jogar o Fishing Planet Gosta de capturar o peixe Como falei Vai... Vai... Vai estranhar um pouco Esse jogo Mas pra quem é pescador De verdade Pra quem viveu Né Várias situações Dentro de uma pescaria De verdade Vai curtir muito O jogo Porque aqui Você vai lembrar Assim de tempos Impressionantes Que você viveu Que você viveu Já dentro da peça Que... 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 Que é muito da hora Muito da hora Mesmo o jogo Beleza pessoal Então é isso Só queria falar Um pouquinho do jogo É... Apresentar ele pra vocês Vou deixar na descrição Aí do vídeo O... O... O link Pra vocês baixarem O jogo Pra quem quiser Já em inglês E vou deixar também O link Dos canais parceiros Que já postaram Vídeo aí Dos BR Do jogo Pra vocês capturarem Alguma informação E pra quem tem Necessidade De pegar Como eu falei Acredito que A maioria de vocês Já conhece o jogo Mas de repente Tem alguém aí No canal Que ainda não conhece Que não teve oportunidade De jogar ainda Eu indico ele Pra vocês testarem O jogo é gratuito Vocês não pagam nada É só baixar E brincar dentro do jogo Então... Então Não tem problema nenhum Eu vou falar Apenas uma dificuldade Que tem no jogo Porque O jogo Ele é gratuito Mas ele tem A opção De você investir Dinheiro real No jogo E eu vou voltar aqui Só pra eu mostrar Uma dificuldade Que você Passa dentro do jogo Por não ter Às vezes Comprado Alguma Alguma Algum benefício Com dinheiro Com dinheiro Com dinheiro real Então por exemplo Tem Tem A questão Do Do dinheiro Que você ganha No jogo E o dinheiro Prêmio O dinheiro Da moedinha Que você ganha Que você ganha Com dinheiro real Você pode comprar Você pode comprar Com dinheiro real Essa condição De ter Essas 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 moedinhas Então algumas coisas Dentro do jogo Principalmente E isca Para captura De peixe Ela Delimita um pouco Você ir atrás De algumas espécies De peixe Por exemplo Aqui Ele tem Desbloqueado Apenas Algumas Opções Com o dinheiro Do jogo Muitas delas São com dinheiro Comprado De De verdade Então você Até vou comprar Isso aqui Que sempre Está em falta Então vou comprar Bastantinha dela Sempre está em falta Essa aqui E é uma isquinha Muito boa Então são muitas Saídas Aqui São muitas São muitas Muitas iscas Que você precisa Ter né Para pegar Algumas espécies De peixe Que elas são Com a moedinha Que você só consegue Com dinheiro real Então isso Dificulta né Você pegar Aquela espécie De peixe Por conta De você não Conseguir né Apenas pescando Dentro do jogo Mas com paciência Aí você vai Vai Pescando E quem sabe Não que ele não vai bater Pode ser que ele pegue Em outras É Quem sabe Ele pegue Com outras Outras iscas Mas as iscas Boas mesmo Para a captura Daquele peixe Ele é com dinheiro real Então Então é Só ter paciência Aí mesmo Que vai conseguir Pegar vários peixes Aí Peixes Diferenciados Aí dentro do lago Beleza pessoal Até falei demais Não era Para eu ter falado Tanto assim Era só para eu Divulgar mesmo O jogo Divulgar o jogo E E os canais Parceiros Mas eu Acabei falando Um pouquinho De cada coisa Do jogo Para vocês Terem uma ideia Da amplitude Que tem o jogo Do que tem Para explorar Tem muita coisa Para explorar Dentro do jogo Eu ainda Não sei nada Do jogo Sei muito Pouca coisa Do jogo Mas É só Jogando Para aprender Mesmo Como que faz Os esquemas Certinho E como que Captura os peixes Que tem vontade De capturar Apesar de que Como eu falei O lago está ali E o peixe está lá dentro Então ali Você vai ter que Trazer As técnicas Pessoais Para você Conseguir capturar O peixe Que você quer Mas o jogo É bem tranquilo Bem da hora Então é só É só Abaixar E se divertir Porque o jogo Realmente é muito bom Beleza pessoal Então eu vou nessa Então se alguém Dentro do meu tempo Se tiver pedidos No canal De algum tutorial Básico Do jogo Do que eu já sei Quem sabe Eu posso ir aprimorando E ir fazendo Algum tutorial Básico Só para tentar ajudar E é quem Quem vai começar Ou quem está com dificuldade De começar no jogo Mas não sei muita coisa Mas o que eu sei De repente Eu já posso Passar para vocês Alguma informação Beleza pessoal Um grande abraço a todos Espero que vocês tenham gostado Da indicação E espero que vocês gostem Do jogo Para quem ainda vai Vai abaixar E jogar o jogo Beleza Então vou nessa Um abraço a todos E até mais E até mais